Milene se preocupa com a qualidade de vida do filho Mateus de apenas um ano. Por isso, o sonho dela sempre foi amamentar. Mas a primeira experiência do aleitamento não foi a melhor. Além de usar a ordem humana, ela precisou da sonda, mamadeira e muita paciência para que Mateus desfrutasse dos benefícios do colostro. Desde o momento que ele nasceu, logo na maternidade, que nós tentamos colocar o Mateus no peito e vimos que ele não estava tendo sucção, nós já começamos a nossa luta. E nesse processo foi quando a gente começou com a sondinha. Então foi um processo muito difícil, foram 23 dias de sondinha, onde nós tentávamos auxiliar ele para que ele mamasse no peito. O colostro é o primeiro leite que a criança recebe da mãe. Para os médicos, é considerada a primeira vacina que os bebês tomam e tem inúmeros benefícios para a saúde do recém-nascido. Nos primeiros dias, o leite demora entre 3 a 5 dias, geralmente, para descer. E muitas mulheres ficam muito ansiosas e às vezes acham que o leite dela não é o suficiente, o que na verdade é um mito. Então, às vezes, introduz uma fórmula láctea para complementar. E esse é o principal problema, porque ao introduzir uma fórmula, na verdade, vai atrapalhar a descida desse leite, porque a sucção do bebê é o que faz o leite descer. E nesses primeiros dias, o colostro, ele é o suficiente para o bebê, é o que o bebê precisa, que é esse primeiro leite. Milene teve que ter muita disciplina e, acima de tudo, muito foco na amamentação. Comecei a ordenhar, que é a ordem a minha elétrica, então ela sugava bastante, como se fosse o bebê mamando. Então eu tirava bastante leitinho. E assim, eu comecei com a produção baixa, era 30 ml, era pouquinho demais. E depois, a produção foi aumentando e eu cheguei a um saldo diário de 980 ml, o de leite por dia. Em uma fase tão difícil e cheio de dúvidas, o importante é procurar a ajuda dos postos de saúde. Essa enfermeira explica como amamentar na maneira correta. Então a mãe tem que estar em uma posição que ela está com o pé no chão, com as costas apoiadas, pode ser na cama, pode ser numa poltrona, no sofá. A cabeça do bebê vai estar apoiada aqui no braço. E o bebê, o roxinho do bebê, totalmente virado para a mãe, a barriguinha encostando na barriga da mãe. Um bracinho, a gente põe aqui, abraçando o corpo da mãe, o bracinho atrás, o outro braço aqui. E aí quando o bebê for pegar, vai pegar a mão com a mão em C, porque aí não vai atrapalhar a pega correta. A boquinha do bebê, é fácil da gente ver, que é chamada de boquinha de peixe, os dois lábios para fora. Aí a mãe vai, só dela espremer um pouco, vai sair uma gotinha de leite, ela vai pôr no lábio do bebê, ele abre a boca, aí a mãe coloca. Essa boquinha do bebê tem que abocanhar mais do que só o mamilo. Essa parte escura do peito, que é a arela, o bebê tem que abocanhar mais. Aí dessa forma é muito mais fácil, né, porque ele vai ter uma pega correta. Algumas mulheres, além de terem dificuldade na produção de leite, também sofre com o ferimento do bico do peito na hora que o bebê vai mamar. Para minimizar as dores e acelerar o processo de cicatrização, esse especialista usa o tratamento a laser nas irritações e feridas da mama. No caso de fissuras mamárias, a ação do laser, ela acelera a cicatrização e diminui a questão de dor. Então as mães conseguem ter um alívio muito grande quando elas estão em problemas muito sérios, em fissuras grandes, que geram muito desconforto. Então dentro de horas mesmo, ali após a aplicação, a gente já consegue ter uma resposta boa. Nesta semana, que dá início ao mês mundial de aleitamento materno, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, Rafael Câmara, afirmou que o aleitamento materno reduz a mortalidade infantil por causas evitáveis. A mãe do pequeno Matheus, hoje, agradece pelas noites mal dormidas em atenção ao filho. Durante dez meses, a Milene amamentou o Matheus. Esse período é muito maior do que o recomendado pelos médicos, que é de seis meses. Ela acredita que todo esse período amamentando fez com que a saúde dele aumentasse. Agora, a Milene está grávida de três meses, dessa vez da Mariana. Ela pretende, por mais uma vez, fazer a amamentação. Sempre eu peço a Deus que seja feita a vontade dele, mas assim, o Matheus, hoje eu posso falar que ele é muito saudável, porque ele nunca adoeceu. Então, assim, eu tenho certeza que foi devido ao leite materno. E agora eu quero, se Deus quiser, amamentar a Mariana também.